É a presença de Deus que nos sustenta, aleluia É somente a presença, aleluia É Ele quem fala conosco, é quem me chama Não adora mais como antes Você trocou minha presença E nem parece mais aquele crente de oração Não me busca mais como antes Trocou a nossa comunhão Quis agir com suas próprias mãos E já não perde a minha direção Mas eu ainda estou aqui Não me esqueci de nada que te prometi Eu tô te esperando no mesmo lugar E a minha presença vai te abraçar Eu vou fazer você lembrar De quando a minha glória te inundava De quando sem reservas me adorava Eu te espero lá A minha presença Ela te acalma, te anima e te sustenta Ela te envolve, te abraça e te orienta E é impossível viver sem minha presença A minha presença Ela te cura, te restaura e te levanta Ela te move, ela te guia e te acalenta A minha presença A minha presença Mas eu ainda estou aqui Não me esqueci de nada que te prometi Eu tô te esperando no mesmo lugar E a minha presença E a minha presença vai te abraçar Eu vou fazer você lembrar De quando a minha glória te inundava De quando sem reservas me adorava Eu te espero lá A minha presença Ela te acalma, te anima e te sustenta Ela te abraça, te envolve e te orienta E é impossível viver sem minha presença A minha presença Ela te cura, te restaura e te levanta Ela te move, ela te guia e te acalenta A minha presença A minha presença Que te sustenta A minha presença Que te atalenta A minha presença Jesus,quinho de te sustenta A minha presença, ela te acalenta E hoje a minha glória vai te envolver Eu trouxe avivamento, filho, pra você Do jeito que eu estou, você não vai ficar recebido Meu filho, eu vim aqui só pra te roubar Receba a minha graça e o meu poder Eu tenho algo novo pra você viver Receba a minha graça e o meu poder Eu tenho algo novo pra você viver Pra você viver A minha presença, ela te acalma, te anima e te sustenta Ela te abraça, te envolve e te orienta E é impossível viver sem minha presença A minha presença, ela te cura, te ressobe e te levanta Ela te move, ela te guia, ela te acalenta A minha presença, a minha presença A minha presença, ela te acalma, ela te abraça A minha presença, ela te abençoe e te levanta A minha presença, ela te cura, te ressobe e te levanta Ela te muda, ela te guia, ela te acalenta A minha presença, ela te abençoe e te levanta A minha presença, ela te abençoe e te levanta Nos teus dias mais difíceis É a presença dEle que te acalenta nos teus dias de dores É a presença que te renova É a presença que te restaura É a presença que te levanta A presença de Jesus Somente a presença de Jesus A presença dEle está aqui Eu sinto a presença dEle falando com alguém aqui Não é na força do teu braço que tu vai vencer É com minha presença Com minha presença Não é na força da tua mente que você vai vencer É com minha presença É com minha presença É a presença dEle É com minha presença Ele te diz A minha presença Que te sustenta A minha presença Que te acalenta Diga isso, diga A minha presença Que te sustenta A minha presença Que te acalenta Que te acalenta A minha presença A minha presença A minha presença